Qual a diferença entre o biodiesel animal e vegetal? Quem pergunta é o Mais Capital, que está sempre conosco aqui no programa. Quero agradecer a Mais Capital pela pergunta, porque acho que ela é uma pergunta muito importante mesmo, muito importante. E aqui vocês me perdoem se eu me estender um pouco na fala aqui, porque acho que é um tema que a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro que eu tenho muito respeito pelo setor de distribuição, que se preocupa com a qualidade, e acho que isso aí é uma coisa muito boa que a gente tem. Então, a própria revenda, quando ela se preocupa, olha, a gente tem que manter a qualidade, o TRR, então eu bato palmas, tiro o meu chapéu para quem se preocupa com qualidade, porque combustível, a gente não pensa em não ter qualidade no combustível. Agora, sob o ponto de vista de biodiesel, nós não podemos ter diferença na especificação do biodiesel, independente de qual é a matéria-prima que nós vamos usar. A especificação da ANP, ela é única, ou seja, se nós partirmos de gorduras animais, de óleos reciclados ou de óleos vegetais, soja, palma, girassol, canola, algodão, nós, mamona, nós devemos chegar na mesma especificação. Não há duas especificações de biodiesel no Brasil, uma para gorduras animais e outra para óleos. Não, é a mesma. Nós, aqui na BS Bios, produzimos puro óleo vegetal, já produzimos, e estamos produzindo hoje blendado com diferente mix de blend. O que ocorre, obviamente, principalmente nós que estamos aqui no sul do Brasil, as temperaturas mais baixas, elas fazem com que a gente acabe reduzindo a mistura de gordura, e no verão a gente pode utilizar um pouco mais de gordura. Por quê? Porque a gordura, se nós fizermos o biodiesel somente de gordura, nós vamos ter um biodiesel que, com temperaturas baixas, ele começa a formar cristais. Mas isso é da estrutura físico-química. Então, por isso que há uma tabela, inclusive, da ANP, que orienta as temperaturas de congelamento, digamos assim, vou usando palavras bem simples para todo mundo entender, que vai mudando ao longo do ano e nas regiões do Brasil. Mas, se todos os produtores produzirem o biodiesel dentro da especificação da ANP, nós não vamos ter problema, independente de qual matéria-prima nós estamos utilizando. Trazendo alguns exemplos fora do Brasil, que eu acho que é importante. Por exemplo, na Suíça, nós produzimos, está lá para ver, tem material já na internet, tudo. Nós produzimos lá biocombustível, biodiesel de segunda geração, porque é só com uco. Uco é o famoso óleo de fritura, seja de casa, restaurantes, indústrias, que foi utilizado para fazer alimentação e depois vai para o biodiesel. Então, lá somente de uco, e aí usa todos os tipos de óleo, de gordura, nós não temos problema. E olha que a Suíça é um país bem gelado. Como eu falei, utilizamos biodiesel lá em 100%, direto nos caminhões, no ápice do inverno, que são temperaturas negativas com muita neve, 50 a 50 com o diesel. Outro país, por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha já não tolera mais a utilização de óleos vegetais por uma questão dele, e tem feito basicamente a partir de gorduras, ou biodiesel, numa mistura de 7%, e também não tem problema. Então, o ponto aqui, muito importante e chave para essa pergunta é, primeiro, nós precisamos que a fiscalização no quesito qualidade seja cada vez maior. Por quê? Porque a qualidade do biodiesel brasileiro, se entregue na especificação da ANP, é excelente. Nós temos, por exemplo, a nível de água no biodiesel brasileiro, o menor do mundo, nem para exportação é tão baixo. E o que nós precisamos é a garantia que todos os produtores estão entregando com qualidade, por isso, inclusive, que a Aprobil tem o selo de qualidade Aprobil, que atesta os produtores que entregam com folga a especificação da ANP, e nós precisamos que essa qualidade seja mantida, na distribuição, na revenda, no TRL, para que chegue lá para o consumidor com excelente qualidade. Não podemos, de forma alguma, dizer que qualidade não é um pré-requisito para qualquer combustível. Nós temos muito compromisso com isso e defendemos essa tese, ou seja, biocombustível atendendo em 100% de especificação, muita fiscalização para que possa chegar até o consumidor final com essa qualidade garantida que nós temos. E aí mencionava há pouco, estamos exportando praticamente todo mês biocombustível para a Europa, e esse biocombustível que sai daqui e vai para lá, basicamente é feito de gorduras animais. Então mostra que, sim, o biocombustível de gordura animal pode ter a mesma qualidade que os vegetais, desde que respeitado esses parâmetros aqui que eu acabei de mencionar. Então, vamos lá.